Colocar Deus em primeiro lugar pode ser difícil. Neste vídeo, vamos explorar como o exemplo de Josué pode nos ajudar a colocar a Deus no primeiro lugar de nossas vidas hoje. Quando você pensa sobre a vida de Josué, você consegue perceber quantos eventos notáveis ele pôde testemunhar com seus próprios olhos? Deixe-me elistá-los para você. Ele viu Moisés desafiar o faraó. Ele viu as pragas. Ele viu todos os deuses egípcios serem humilhados por Jeová, o único Deus verdadeiro. Ele viu o mar vermelho aberto e passou pelo meio dele. Ele viu o mar vermelho se fechando perante o exército inimigo. Ele acompanhou Moisés ao Monte Sinai quando Deus lhe entregou os dez mandamentos. Ele foi espião na terra que Deus lhes havia prometido. E, ao colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, ele tinha certeza que os israelitas seriam vitoriosos sobre os cananeus. Infelizmente, outros dez dos espiões viram as mesmas coisas que Josué testemunhou, mas discordaram da sua opinião. Por colocarem suas percepções em primeiro lugar, eles se esqueceram das promessas de Deus e tinham certeza de que os cananeus iriam destruí-los. Eventualmente, quase quarenta anos depois, Josué foi escolhido para liderar o povo de Israel na terra prometida. Não foi fácil para ele, mas Josué tinha certeza de uma coisa. Ele colocaria Deus em primeiro lugar, não importando o que acontecesse. E mais do que isso, ele desafiou todos os chefes de família a também colocarem a Deus em primeiro lugar. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Você gostaria de fazer a mesma escolha para o seu lar? Pense a respeito do seu culto diário em família e em como estão guardando o sábado, ensinando as crianças a adotarem o estilo de vida saudável e, também, a honrar ao Senhor com seus próprios dízimos e pacto. Josué escolheu colocar Deus em primeiro lugar e seu exemplo nos inspira a fazer o mesmo. Enquanto devolvemos os dízimos e o pacto, que sejamos desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.